O Bônia, eu achei que ele, a certa altura, ficou triste. Não era isso que a gente tinha planejado. Passou uma impressão de que tragédia. Ele ali tentando acalmar, viu que não ia conseguir. E faltou talvez ter alguma ferramenta que não estava combinada, provavelmente, então ele não pôde usar, de punir os participantes que estavam desrespeitando as regras. Eu percebi que ali houve uma frustração dele, sobretudo com o autoproclamado padre. Acho que ele quis, a certa altura, dar um cartão amarelo, ou, eventualmente, até um cartão vermelho para o padre, mas ele não podia porque, certamente, essa regra não estava prevista no debate. Foi um evento de altíssima audiência. Os dados são ainda prévios, não foram divulgados oficialmente. São os dados que são coletados nas maquininhas de minuto a minuto, mas indicam, em São Paulo, esse debate que durou, começou às 10h30, acabou a 1h50, uma duração absurda. Uma audiência de 24,3 pontos na grande São Paulo. Isso significa que 5 milhões de pessoas assistiram o debate em São Paulo. Ainda não temos os dados, e deve demorar um pouquinho mais, temos dados em termos nacionais, o que isso significou nos 15 maiores mercados do país. Mas fazendo aí um chute, uma conta que é chute, não dá para levar, não é científica. Digamos que essa média de São Paulo tenha sido a média nacional. Isso varia muito. Um mercado pode ter dado mais que esses 24, o outro ter dado menos. O mercado de São Paulo é o principal. Mas fazendo esse chute, imaginando que a média geral tenha sido essa, significaria que 17 milhões de pessoas assistiram o debate. É muita gente. É um universo bastante significativo. Na comparação com outro debate, foi mais. No debate que o UOL participou lá na Band, o debate da Band deu 13.